Fala pessoal, tão aqui pra mais uma dica de graça, eu Gênio por aqui e hoje eu quero falar o seguinte. Eu já falei várias vezes que se você quer mudar de vida você tem que investir, só que assim, você tem que investir não adianta você investir em janeiro, depois ficar cinco meses, depois investir só lá em junho, depois passa mais um ano, não, não, investidor é aquele que investe todo mês. Eu gosto de falar o seguinte, assim como uma pessoa que investe, eu gosto de usar a seguinte ilustração, investir uma vez só na vida não faz de você um investidor, assim como uma pessoa que sai correndo atrás do ônibus não é um atleta, atleta é a pessoa que corre e que treina e que faz. Todo mês. Investidor é a pessoa que investe todo mês e que tem disciplina e regularidade, você precisa investir todo mês. Todo mês. E tão importante quanto investir todo mês é você garantir que você e sua família vão estar bem caso aconteça algum imprevisto. Por isso que é tão importante você ter um seguro de vida e a gente tem a parceria aqui com a ASUS, que é patrocinadora do programa Pobre Show. A ASUS tem um seguro super acessível, não tem burocracia e nem frescura nenhuma. No link que tá na descrição você pode fazer uma simulação bem rapidinho. E se você já tem um seguro de vida, dá uma olhada do mesmo jeito que com certeza vai ser muito melhor. Gênio! 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 Gênio!